Como o Paulo está dizendo, ele falou do passado, ele está falando do presente, o prossigo está no presente, mas ele fala, prossigo para o que está adiante de mim. Paulo tinha planos para o futuro. E isso traz vida. Ter planos para o futuro, sonhar com o futuro. Eu ontem estava na praia com o Mariá, a Jantas e Wanda e Joyce, e eu estava projetando o Mariá com dois anos no próximo verão. Vai ser totalmente diferente. E aí eu já comecei a sonhar, eu e Mariá nadando, daqui a dois anos, ela vai estar nadando comigo com o boinha no braço, pedindo a boinha para entrar na água junto com o vô. Então, isso traz vida, gente, isso tem um poder, isso traz uma energia para a vida, traz significado, traz propósito. E eu penso que quando o Paulo diz, prossigo para o que está adiante de mim, ele não estava perdido, ele não estava dando soco no ar. Ele diz em 1 Coríntios 9, 27, eu luto, não como quem dá soco no ar. Ele está falando do lutador de boxe, aquele lutador agressivo, mas ele tem que ter foco, acertar o adversário. Então, esburro meu corpo e prossigo. A ideia é essa, tem que ter foco. E aí gerar sonhos daquilo que você projetou internalizar. A tua mente te ajuda a você caminhar em direção aos sonhos. Então, tenha sonhos, tenha planos e coloquem diante de Deus os seus sonhos, os seus planos. Ele tem a melhor resposta sempre. Ele vai conduzir você o caminho que você deve andar.